As queimadas afetam o Brasil inteiro nessa época do ano, quando o clima está mais seco. De acordo com levantamentos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, que monitora os focos de incêndio por satélites, setembro deste ano foi o mês recordista em queimadas de toda a série histórica, iniciada em 1998, foram mais de 110 mil focos em todo o país. Nós vamos entender mais sobre as causas, os trabalhos de combate e prevenção de queimadas com o capitão Rafael Freire. Ele atua no primeiro grupamento de socorro florestal e meio ambiente do Corpo de Bombeiros do Estado, aqui do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo ao Conexão. Obrigada. Conta para a gente como é feito o monitoramento, como vocês ficam atentos a essa possibilidade de queimadas. Vocês contam com satélites do INPE, mas também do INPE, mas tem outros recursos? Sim. Os satélites, geralmente, só conseguem detectar grandes focos de incêndio. Geralmente, eles passam uma área para a gente de um foco que tenha um metro de profundidade por 30 metros. E não é o que geralmente acontece na maioria das queimadas, são queimadas com focos pequenos. Então, dentro de unidades de conservação, a gente tem algumas torres de observação que são de propriedade das unidades de conservação. Bem como algumas têm alguns parceiros que moram no entorno e eles são responsáveis por observar os possíveis focos de incêndio e repassar para a gente. Vigilantes, né? São. E a espécie de vigilantes. Além disso, a gente tem o apoio da população que, visualizando, sempre liga para o Corpo de Bombeiros e faz esse aviso. Agora, as causas são as mais diferentes possíveis? A gente tem desde a queimada lá numa área agrícola até as guimbas de cigarro lançadas aí das janelas dos carros, né? Rodovias. Isso. Os incêndios florestais no Brasil, eles são causados na sua grande maioria, imensa maioria, por causas antrópicas. Raramente são causas naturais. Então, o homem é que normalmente é o grande vilão aí dessa história. Exatamente. A maioria dos incêndios que ocorrem são por guimbas de cigarro, queimadas que são feitas de forma inadequada e se perde o controle. Pode ser fogueira que a pessoa esquece de apagar. Pessoas que não têm o controle e não têm o costume de manejar o fogo que realizam de alguma forma e perdem o controle. O brasileiro continua insistindo com essa questão das queimadas. Tem a opção da queimada controlada? Como funciona? Então, a legislação permite que aconteça uma queimada controlada, seja para limpar o terreno e em alguns locais até para a agricultura. Cada estado legisla especificamente sobre a queimada no seu estado, mas é permitido. Isso tem que ser feito com apoio de engenheiros florestais, engenheiros ambientais, que vão saber delimitar as áreas, vão saber em que áreas podem ser utilizadas, para ver se não vai afetar aquele ecossistema e também com apoio de uma brigada para caso o fogo perca o controle, eles possam fazer o domínio do fogo. Agora, como foi a situação nesse mês de setembro, especialmente aqui no Rio de Janeiro, onde você atua? Então, no Rio de Janeiro, só no nosso estado, tivemos 4.662 focos de incêndio. No estado como um todo, por conta da seca, que é o principal fator que facilita a ocorrência dos incêndios florestais, nós tivemos um número grande de focos. Porém, em alguns locais que têm mais vegetação, que a gente tem mais fronteira agrícola, com o pessoal querendo botar fogo para expandir a área de pasto, e também em locais de difícil acesso, como a nossa região serrana, a gente teve alguns focos que foram mais duradouros, tanto por reignir, quanto por ter dificuldade de acesso às equipes que vão fazer o combate ao incêndio. E é um trabalho muito perigoso de vocês, né? Exatamente. É um trabalho que exige bombeiros especializados. Não são bombeiros comuns, nem brigadistas dos parques comuns, que vão realizar esse trabalho. É necessário, por exemplo, no Corpo de Bombeiros, a gente tem um curso de 3 meses e meio para capacitar o bombeiro a realizar o combate ao incêndio florestal. Nossa, e tudo poderia ser evitado, né? Pelo menos uma boa parte desse número. Exatamente. Existe muita resistência do povo brasileiro a fazer medidas mitigadoras. Por exemplo, é comum do brasileiro soltar balões. O brasileiro não consegue entender que gera incêndio. Vamos falar mais disso daqui a pouco. Olha, as consequências para o meio ambiente, para a saúde do homem, são muitas, como mostra a equipe da TV Unimap de Piracicaba, São Paulo, parceira aqui do Futura. Veja a reportagem da Camila Angelossi. Quando ocorrem queimadas, por exemplo, em áreas verdes, qual que são as consequências ambientais? A gente tem o problema de que as matas ciliares, as matas de subbosques, elas sofrem perda. Essas espécies que são queimadas, elas não retornam rapidamente. O que brota rapidamente do solo são as espécies oportunistas, né? Que são mais rápidas para sobreviver. Provavelmente toda essa perda de biota vai ter que ser feita com plantio novamente. A questão de polinização, né? Os insetos são os primeiros que sofrem com questão na parte ambiental, né? Então, há desolojamento dos animais. Então, muitos animais que fizeram seus lares nessas regiões, né? Onde sofrem essas queimadas, eles levaram tempo para fazer isso, né? Para se adaptar no seu ambiente, construir sua casinha. Ele vai sair dali, né? Até ele achar um novo lugar, até ele fazer um novo ninho. Às vezes os filhotes são abandonados, muitos não conseguem escapar. Então, tem uma perda de fauna, tem a perda da questão de flora. Além de prejudiciais ao meio ambiente, as queimadas são nocivas à saúde. Ela é um pouco mais implícita ainda e mais agravante e mais imediata, né? É o que todo mundo pode sentir mais imediatamente, é o que mais afeta as pessoas. Vai ter muito mais entrada nos hospitais, nos pronto-socorros e nos postos de saúde, com pedidos de inalação, com reclamações com relação a irritações respiratórias. Com questão de conjuntivite, a irritação dos olhos também é muito forte. Principalmente na faixa de crianças e idosos, né? São muito afetados com a questão da fumaça. Para evitar as queimadas, é necessário conscientizar a população. Mudar a mentalidade com relação a essas pequenas coisas. Ah, mas todo mundo põe fogo, por que eu vou ter que pagar para roçar o meu terreno? Porque você não é todo mundo, né? Faz a sua parte de diferença. Então, a principal causa, em pequenas proporções, é a educação da pessoa, tem a ver com respeito ao próximo e, principalmente, falta de empatia. É isso que... Tudo que ela comentou e mais a seguir regrinhas básicas, você falou há pouco, não pode soltar balão? Não pode, né? Exatamente. É muito comum a gente fazer, por exemplo, um atendimento a um chamado. Quando chega lá no local, a pessoa está colocando fogo. Ela fala, não, eu estou colocando fogo. Aí a gente explica, não, não pode, vai gerar um incêndio maior e tudo mais. Aí ela, ah, não, tudo bem. Aí a gente vira as costas, novamente vai o chamado no mesmo lugar. Porque é uma questão cultural, realmente. A pessoa não consegue entender qual é a proporção daquele pequeno fogo só no local dela gerar mais para frente, para o bioma e para a comunidade como um todo. Como na matéria ele falou, não gera só problemas ambientais para o que o pessoal chama de meio ambiente, a mata e os animais. Gera problemas ambientais para o ser humano também, problemas da saúde. É todo um conjunto. Agora, as pessoas ainda têm dúvidas sobre queimadas, o programa não foi suficiente, é claro, para tirar todas, enfim, todas essas dúvidas da cabeça. Qual o caminho para falar com o Corpo de Bombeiros? É, então, o Corpo de Bombeiros é ligar o número 193. Isso aí, atendimento, emergência, viu? Um foco, suspeita, ligou. Exatamente. No Brasil inteiro é o mesmo número. E alguns Corpos de Bombeiros possuem algumas redes sociais, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, possuem nosso Facebook, possuem nossa ouvidoria e podem ser feitos agradecimentos, podem ser feitos sugestões através do Corpo de Bombeiros. Ó, o Facebook está aí na tela, é arroba cbmergeoficial. Esse aí é o Facebook, aqui no caso do Estado do Rio de Janeiro. E o telefone, o 193, ele é só para avisar sobre as queimadas ou não? Não, ele serve para qualquer tipo de emergência. Qualquer um. É, qualquer tipo de emergência atendida pelo Corpo de Bombeiros, liga o 193, vai cair numa central ou no quartel mais próximo, e aí o pessoal vai ser despachado para poder realizar esse atendimento ao evento o mais rápido possível. Bom, capitão Rafael Freire, muito obrigada. Eu é que agradeço. pela sua participação aqui no Conexão. Olha, você pode rever essa conversa, sabe onde? futuraplay.org. Fique com a gente.